5, de dezembro de 2018 o vídeo, polícia prende homens que assaltaram casa e fizeram 11 reféns. A polícia militar utilizou um helicóptero da corporação para acompanhar o assalto e perseguir os criminosos, caso eles tentassem fugir do local. Os criminosos tentaram fugir com objetos roubados em um carro, mas foram impedidos pelos militares. A polícia militar do Distrito Federal, PMDF, prendeu quatro homens em uma residência em Arniqueiras, na tarde desta quarta-feira, 5. O grupo assaltou o local e fez 11 pessoas como reféns por volta das 16 horas. Publicidade segundo a corporação. Os policiais foram receber informações sobre o crime e quando chegaram na casa perceberam uma movimentação estranha. Eles viram pessoas levar objetos para dentro de um carro estacionado na garagem. Por conta disso, acionaram um helicóptero para ajudar na investigação e seguir os suspeitos em caso de fuga. No momento em que os assaltantes saiam da residência, os policiais militares conseguiram entrar no local e render o grupo. Os quatro foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia, Talgatinga Sul, junto com um revólver calibre 32, utilizado para render quem estava na casa. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.